Porque o INSS negou o benefício e você entrou na justiça que você vai ter uma decisão favorável, nada é garantido, nós vamos tratar sobre isso aqui. Agora, quando o perito nega lá no laudo, ele fala que não existe incapacidade, o que acontece quando o laudo pericial é desfavorável? Bom, mesmo que o perito tenha emitido um laudo desfavorável ao segurado, indicando que não está incapacitado, ainda é possível que o juiz discorde do perito e conceda o benefício. Olha aí, nós vamos ver como isso pode acontecer, tá? No artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito ao laudo, quer dizer, ele não está ligado, não tem que decidir, é obrigado a fazer o que está escrito no laudo, tá? Mas somente é possível a desconsideração deste diante da absoluta incongruência com os demais elementos dos autos, ou diante da produção de provas notadamente robustas, em especial prova técnica de igual magnitude. Olha aí, não é também o juiz chegar e desconsiderar, não, o laudo do perito não vale. Ele tem que ter, por exemplo, elementos que sejam mais, por exemplo, fortes, né, com relação, por exemplo, ao que o perito escreveu. O perito diz que não tem incapacidade, só que laudos, relatórios, exames, histórico cirúrgico, toda essa documentação anexada no processo, ela diz diferente, tá? Médicos especialistas, né, que trataram, no caso do segurado, os laudos técnicos que foram passados, e aí o perito diz que não tem incapacidade, negando todos os laudos, todos os exames que foram feitos anteriores, demonstrando a incapacidade. Por isso que o perito diz, esse artigo 479, que o juiz não está adstrito, quer dizer, ele não está, ele não é obrigado a aceitar o que está no laudo, tá? O juiz vai apreciar a prova, né, pericial, de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar, ou deixar de considerar as conclusões do laudo, tá? Levando em conta o método utilizado pelo perito. Vocês veem, né, o juiz ele pode desconsiderar, no caso o laudo aí que o perito judicial fez, mas ele tem que dar justificativa, tá? O que fazer quando o perito nega a perícia, a incapacidade, né? Bom, o primeiro passo, quando é no INSS, é entrar na junta de recursos, tá? Ele irá reanalisar aí o indeferimento feito pelo perito, né, e o segundo caminho é buscar seu direito numa ação judicial, né, para que o juiz possa analisar o seu caso e verificar se você tem ou não direito. Isso quando você passa pela perícia dentro do INSS, né? Quando recorre à justiça, você sabe, né, em média um processo aí pode demorar de um a dois anos, né, de 18 a 24 meses, você pode recorrer administrativamente no INSS, apresentando documentação, argumentos que comprovam seu direito. É muito mais rápido, tá? E quando sai a decisão aí, você tem até 30 dias, né, por exemplo, se for favorável, se a junta de recursos julgar que você tem direito ao benefício, em 30 dias você está recebendo, tá? Bom, essa é a melhor alternativa caso seu benefício tenha sido recebido uma negativa, porque tirar a decisão da mão dos servidores do INSS para conceder a possibilidade de aprovação de um juiz, né, que vai julgar perante a lei. Lembrando sempre, né, como nós fizemos já a comparação, qual é o perito que tem mais credibilidade, o do INSS ou o perito da justiça? O do INSS é pago pelo INSS, o da justiça não tem vínculo com o INSS. Qual dos dois você dá mais credibilidade? É fazer essa pergunta, né? Bom, quanto tempo dura aí um benefício de incapacidade? Bom, no caso aí do INSS, né, está sendo concedido por 180 dias através do ateste médio, né, que é sem passar por perícia e você pode conseguir prorrogação aí de até 90 dias, né, chegando a ficar aí, por exemplo, 270 dias de afastamento, tá? Com o laudo do juiz, né, ele pode discordar do laudo pericial. Quais os casos, né, em que o juiz poderá indeferir a perícia, né? O juiz vai indeferir a perícia quando a prova não depender de conhecimento especial técnico. Quer dizer, não precisa ter um técnico para dizer o que está acontecendo, né? Se for desnecessário em vista de outras provas produzidas, a documentação e a verificação, né, se for impraticável. Por exemplo, não tem como comprovar se é verdade ou não a incapacidade. Quer dizer, existem esses problemas, nesse caso, o juiz pode indeferir a perícia, tá? O que acontece depois que o perito judicial entrega o laudo? Bom, o juiz tem o prazo aí de 15 dias, né, após a entrega do laudo, para comunicar, no caso, as partes, né, no caso aí o advogado, para se manifestarem, tá? O prazo de 15 dias para os advogados e assistentes, tá? Como funciona o benefício de incapacidade? Bom, para a pessoa que comprove por meio de perícia estar incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual de forma permanente ou parcial, né? Importante, a duração da perícia médica será avaliado o benefício devido, pode ser o auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez, tá? O que dá indeferimento na perícia, né? Você tem que retornar ao trabalho imediatamente? Bom, para você que passou pela perícia, teve benefício negado e aguarda a decisão do INSS ou justiça, você não pode trabalhar enquanto espera o resultado administrativo, né, do INSS ou da ação judicial. Hoje, o INSS está autorizando, por exemplo, né, as pessoas a trabalharem devido a... a demora, às vezes, para a perícia. Mas é necessário você ter autorização. Ou você pode pedir essa autorização pelo portal meu INSS ou pelo telefone 135, tá? Por que o INSS nega tudo, né? Um dos principais motivos pelo INSS negar o auxílio doença é falta de documentação correta. O procedimento de requerimento exige uma série de documentos médicos que comprovem a incapacidade do requerente, né, para o trabalho. Quanto tempo leva para o juiz dar uma sentença judicial, né? Bom, o artigo 226 do Código de Processo Civil estabelece aí 30 dias para proferir a sentença após instruído já e produzida todas as provas. O juiz poderá prorrogar esse prazo, né, por período igual. Contudo, na prática, não é assim que acontece, né? Por que que o INSS recorre? Bom, em resumo, quando o INSS recorre da decisão judicial, ele busca reverter uma situação desfavorável por meio de um julgamento de instância superior. O processo de recurso envolve apresentações de razões jurídicas para fundamentar a discordância com a decisão do juiz. O Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, estabeleceu novos prazos para que o INSS dê solução em benefícios que estão aguardando. Essa medida tem por objetivo zerar as filas ou ajudar a diminuir o tempo de espera. Agora nós sabemos, né, pessoal? Muitas decisões são tomadas aqui no nosso judiciário ou no Supremo, Muitas leis são feitas e nem sempre elas são cumpridas. Nós esperamos que essa, pelo menos, que é direcionada estritamente ao INSS, ela tenha o seu cumprimento. A decisão foi tomada numa sessão plenária, tá? O importante é dizer que todos os ministros, 11 ministros, votaram a favor. Isso ganha força na liminar que foi concedida. Agora, quais são esses novos prazos e quais são os benefícios? Então, assista esse vídeo até o final e agora eu vou falar os prazos e os benefícios que se enquadram nessa liminar. Se você está esperando algum desses benefícios que eu vou revelar aqui, você está aguardando o INSS te dar uma resposta, fique atento. Bom, benefício assistencial ao idoso e deficiente, que é o benefício de prestação continuada ou BPC. A partir de agora, o INSS tem 90 dias para dar uma resposta na solicitação desse benefício. Aposentadorias, 90 dias também. Três meses para o INSS resolver. Aposentadoria por invalidez. Ou mesmo também aposentadoria acidentária, né? Que é aquela com lesão, incapacidade permanente. 45 dias, pessoal. Salário maternidade. Olha aí, tem muita gente que está com dúvidas, que está com dificuldade de receber o salário maternidade. 30 dias para o INSS dar uma resolução. Pensão por morte. 60 dias. Em 60 dias o INSS tem que liberar esse requerimento de pensão por morte. Agora, um dos benefícios que mais dá dor de cabeça, que mais deixam as pessoas frustradas, com raiva, e o INSS não toma decisão. O auxílio doença, tá? Comum por um acidente de trabalho ou por uma incapacidade temporária, tá? Isso pode ser por um acidente. Não precisa ser uma incapacidade que você teve um acidente dentro do trabalho. Fora do trabalho também, tá? O INSS tem 45 dias para deferir esse requerimento. Recorrer não é só o INSS. Você mesmo. Você teve, por exemplo, uma sentença desfavorável. Você tem um período aí para entrar com recurso. Recorrer na ação, tá? Infelizmente, o INSS recorre. Nós sempre falamos já em outros vídeos. Com relação a atrasados, tá? Você ganha o processo depois de 18, 24 meses. O seu benefício é implantado no prazo de 30, 45 dias. Só que o atrasado, o INSS, entra numa instância recursal. E pode ainda durar mais três anos para você conseguir receber os atrasados. Isso é maldade, é sacanagem. Eu concordo com vocês. Mas é assim que o INSS age, tá? Eu espero que essas informações tenham sido importantes. Tirado dúvida, né? É um conhecimento valioso. Você que está chegando a primeira vez no canal, aproveite todos os nossos conteúdos. Pode assistir quantas vezes quiser. Não paga nada, tá? Não esquece de dar um like se gostou e compartilhar o vídeo. Para ajudar as outras pessoas também, né? E outra. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Para receber sempre nossos novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo. Muitos desde o início do canal. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua casa. Começamos uma nova semana. Que Deus abençoe aí. Nos trazendo paz, alegria, prosperidade. Tudo de bom, né? E o que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos. E o que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês.